Yo, Castify no ar, esse é o episódio 13, eu sou o Arturo Justino, hoje vamos falar de Natchi Roots, Maria Rita, Raico, Cascão, Filha Sonora do Gueto, tem serviço público pra população e vamos ler o saque do Insta, firmeza total, castify! Então, Natchi Roots, que o pessoal perguntou aí no saque do Insta sobre o final da carreira, o Alexandre Carlo anunciou o final do Natchi Roots, final da banda, depois de uma longa estrada de sucesso, e aí tem vários shows que vão acontecer nos próximos dias aí, com esse encerramento, vai ter show dia 8, em BSB Brasília, no Mané Garrincha, oh shit, no estádio, Mané Garrincha, you serious? Yeah, my goodness, dia 15 de junho vai ter no RJ 021 lá no Jockey, 1000 grau, Rio de Janeiro, rapaziada carioca, uou, Natchi Roots, dia 16 de junho vai ter também no RJ, no mesmo local, os manos vão fazer um show seguido do outro, zica mesmo, por isso, tá vendo que às vezes tem que brecar a banda, porque show todo dia, o bagulho é louco, tem que viver a família também, dia 6 de julho, que é o dia do aniversário de uma pessoa muito especial na minha vida, vai ter show em Fortaleza, é porque o bagulho tá longe, senão a gente colava, e dia 30 de agosto vai ter em São Paulo, esse eu vou encostar, vou levar skate, fazer um rolê lá na frente antes, filmar umas tricks, pá, vai ser no Allianz, Allianz Parto, que é o estádio muito louco do Palmeiras, tia Leila, zica mesmo, Natchi Roots no Allianz, vamos aí, vamos encostar nesse rolê, o bagulho vai ser 1000 grau, firmeza total, vamos para o next subject, Maria Rita, que eu gosto muito, sou fã, eu fiz uma música onde eu cito ela, Maria Rita, sei que brilha, ela fez uma música com inquérito, inquérito que é aqui de São Paulo, os moleque rimam muito, a música se chama Amada Tomada, sem você não sou nada, zica mesmo, Maria Rita, sei que brilha, inquérito só flow, os caras tem uns rap pesado, confere essa daí, Amada Tomada, eles meteram um desenho, paz, top motion, zica mesmo, Cascão, trilha sonora do gueto, tá soltando um monte de story aí, pesadão, tem uma música, e é, quem me conhece tá ligado, só não aturo safadeza, confere aí, ó, as redes sociais do trilha sonora do gueto, Cascão, aí, os mano longevidade, eles vão até o fim da vida no rap, zica mesmo, e ô, Cascão, fiz uma live set cantando O Preço da Glória, um peão de vida louca, aí, trilha sonora do gueto é influência, o bagulho, nossa, 1000 grau, 1000 grau, eu ouvi ao CD no repeat, zica mesmo, vamos passar serviço público pra população, no, right now, no, vamos falar do Raico before, Raico, o Raico tá fazendo várias lives, muita gente entra, o moleque é embaçado, ele tá mostrando prévias das novas músicas do álbum, ele soltou aí, ó, balaclava, que vai ter videoclipe, logo menos vai ter premiere, já dá pra dar like no bagulho, se liga aí, eu vou soltar um trechinho da live, POU! Pega essa, então Vai ser 5 dessas que vai sair com o clipe, Double Camp, Balaclava, Colômbia, e as outras duas ainda não sei Vai curtir, você fica tão linda Sem roupa é mais linda Amo quando você vem por cima Pra que isso, minha menina Bebe no meu Double Cup, essa bitch vem de longe Bebe no meu copo ouço, depois ela senta forte Raikou, cê que brilha Aí, prazer em te conhecer Você é monstro, aí má humildade Responde as mensagens O mano é Zika Ele já tá lá, revolucionado Porém, ele dá uma atenção aí, ó Pro nosso corre, Zika mesmo Thank you so much, Raikou Mete de marcha aí, ó Tô acompanhando todas essas músicas aí Que você falou que vai ter clipe Ixi, já imagino as pedradas Coloca o capacete Raikou, Zika mesmo Então agora, vamos passar Serviço público pra população Oh yes Pessoas que moram em condomínios E tem garagem subterrânea Garagem com laje Fiquem espertos com vazamento Fiscalizem o condomínio de vocês Eu observei em alguns lugares que eu fui Vazamento Vem pelo teto, pá Junto com o cimento Cai na lata do carro Mancha o carro Tem que fazer polimento Muitas pessoas tem que fazer Alguns tratamentos melhores aí Pra conseguir consertar isso Então serviço público Inspecionem os condomínios de vocês Não esperem dar uma merda Não esperem o síndico Faça por conta própria Na proatividade Temos o caso da Praia Grande aí, ó Que o prédio teve um problema De estrutura nas vigas E o pessoal teve que sair Imagina o BO Então, bora fiscalizar Antes que dê uma merda maior E também pra não lascar nossos carangos Gostamos de carangos As nossas nave rebaixadas Não pode manchar com Vazamentinho no teto Unbelievable Zika memo Firmeza total Serviço público passado Agora vamos atender o saque do Insta No episódio 12 Fizemos o saque por texto Agora vamos meter um áudio aí That's it? Yeah! Oh, e aí Arthur Justino Do Castify Eu queria lhe perguntar, mano Por que o Zeca Pagodinho Canta samba E o Exalta Samba Canta Pagode Você está respondendo isso pra mim? Yeah! Muito obrigado MC Kelvin Zika memo Aí, ó Essa parada aí Tem uma amiga minha Que é especialista no assunto Ela tem uma rede social Onde ela cobre os rolês de samba Zika memo Tá aí Você que brilha O samba é uma música O pagode É o rolê que a música proporciona Você tá lá Mesa Pá Ou no palco Tá fazendo um pagode O som é o samba O Zeca Pagodinho Ele tem esse nome É um nome artístico Poderia ser Zeca Samba Porque ele toca samba É nome artístico O pagode é a resenha Aprendi a falar dessa forma A resenha com a Thaís Zika memo Foram me chamar Instagram pesadão Onde ela faz as coberturas do samba Pode conferir, ó Não quer fazer um rolê Quer ficar em casa Tomando uma em casa Você consegue curtir um samba No Instagram Zika memo Firmeza total O Exalta Samba Canta Samba E faz o pagode Sabadão O pagode do Exalta Thiaguinho Eu tô aprendendo a música deles Valeu Essa noite eu vou ser seu Aproveita Zika memo No cavaco O bagulho tá aqui, ó Uuuuh Zika memo Arthur Justino Firmeza total Muito obrigado pela mensagem Você que quiser mandar perguntas Sobre qualquer assunto A gente coloca aqui Quer passar uma mensagem pra alguém Quer divulgar seu trabalho Temos a Monique Que mandou aí a poesia dela Plágio Zika memo Firmeza total Muito obrigado pelos likes Vamos que vamos Passando informação Falando de rap Trap Drill Funk Pop Sertanejo A gente aborda várias fitas aqui Firmeza total Uou Castify chegando ao final Zika memo Arthur Justino Castify Eu sei que é difícil Mas cê tem que entender A sua opinião não vai parar O meu bolê O meu bolê Não importa o que aconteça Eu sei que vou chegar Na porta da Conceuma O ABM eu vou lançar Na madrugada com você Depois do rolê Qualquer lugar vai ser lugar Não quero nem saber Onde isso vai dar Tocar meu violão Vai ser fumaça pro ar Fumaça pro ar Fumaça pro ar Fumaça pro ar All we need is love, all we need is love, entendi All we need is love, all we need is love, all we need is love, entendi All we need is love, me meti numa roubada, decisão de uma mente atarefada Sem me dar conta, não calculei, voltar atrás não dá All we need is love, all we need is love, entendi All we need is love, all we need is love, entendi All we need is love, all we need is love, entendi All we need is love Depois do rolê qualquer lugar vai ser lugar Não quero nem saber onde isso vai dar Vem, 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 v